E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazendo Minecraft E seguinte galera, hoje a gente vai jogar de novo esconde-esconde, só que estamos num mapa diferente, beleza? Hoje estamos aqui no pet shop do Tazercraft É, parece né, pelo menos, olha ali ó, tem uma pressa autêntica ali né Mas vamos lá, já começou já o tempo da galera se esconder já Eu não sei onde tá o cara que tá procurando, mas já tem um procurando e 22 se escondendo Então vamos lá, tentar sobreviver o máximo aqui ou até ganhar né, não sei, nunca ganhei Mas vamos lá galera, seguinte, o cara que tá procurando está ali Só que ele pra vir aqui onde a gente tá, ele vai ter que fazer todo aquele parkour Né, eu só não posso cair agora no final, beleza Já chegamos aqui, olha que da hora, o mapa mano Show né, show, show Bom, vamos subir então que a gente não tem muito tempo pra ficar conversando Vamos subir aqui É, onde a gente tá? Não sei onde a gente tá Vamos subir aqui que a gente já tá num local que provavelmente não vamos ser pego E o autêntico tá aqui segurando um gato Tá É, não tem como subir nele T tem né, mas eu acho que ela é por baixo Eu ia ter que pular cara, eu não vou pular no autêntico Vamos ficar aqui mesmo Bom, tem nove já procurando, a galera tá Já, nossa, já tem nove já procurando Meu Deus, a galera tá sendo pega Olha lá, olha o tanto Caraca velho Tá A gente tem que ter calma aqui porque Temos várias maneiras de fugir Caso aconteça deles subirem aqui né Que eu acho um pouco Improvável, um pouco difícil Mas vai chegar uma hora que eles vão conseguir subir aqui e eu vou ter que fugir Então vamos ficar espertos Ai, tem cara subindo É do nosso time? É do nosso time, beleza Bom, então vamos ficar espertos aqui galera É Olha o tanto, já tem dez procurando Ô meu amigo, não assusta assim não O bom é que Eu tenho o knockback nessa Nesse palito aqui né Então É um pouco difícil da gente morrer E cara Eu posso ir lá onde tá aquela galera ali Ou eu posso morrer Né, porque eu vou acabar caindo Eu não sei galera Se eu vou ou eu não vou O cara tá tentando vir pra cá Eu acho que eu vou tentar galera Eu posso cair? Posso Posso ir muito, mas Eu vou tentar Tá, tem nove procurando Ó os caras, eles arriscam demais Olha onde eles tá E aí amigo Eu sou parça Vou tentar subir aí galera Por favor Não falha Não falha, Thiago Ixi, pra mim subir ali eu vou ter que Nossa É muito trampo pra subir lá Não vai dar não Tem um cara ali Pera, pera, pera Tinha um cara ali Só que ele não viu a gente Beleza E o cara conseguiu subir ali Então dava pra ele subir aqui depois A gente tem que ficar esperto galera Tá, pelo menos O pessoal até agora Não Não tá subindo aqui ó Eu tô olhando ali nas estantes Não tem ninguém O cara pulou no gatinho ali ó Tá A gente não tem Não temos escapatória Vamos ter que ficar aqui em cima mesmo Mas Eu acho que é um bom local Deixa eu ver se daqui faz alguma coisa Podia Podia ficar de noite né Ia ficar engraçado Tá Bom Então vamos ficar aqui então É Não esquece de deixar o like Se você já assistiu agora Já deixa Já mete o dedão aí no like Né Pra gente continuar com essa série aqui E não esquece de deixar nos comentários galera Opiniões de séries tá E todas as minhas redes sociais Também estão aí na descrição Caso você queira trocar uma ideia comigo Ô Tis Como vai você Não sei o que Se quiser tirar alguma dúvida É só Me adicionar nas redes sociais aí tá E vamos ficar aqui No Pet Shop Cara Os detalhes desse mapa é muito louco né Olha Ficou muito show Tá Ninguém vai vir aqui atrás da gente Ninguém cara Bom Vamos continuar aqui então É Eu vou Eu não sei cara Tem um Tem um azulzinho ali Aí meu amigo Não assusta assim não 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 cai não Ih Ferrou galera Tem 5 se escondendo E 10 procurando Pelo visto Alguns que foram pegos né Ou que tava se escondendo Acabou saindo Mas por enquanto A gente é o único sobrevivente Que tá aqui ó Desse lado do mapa É Tá Eu não sei se eu vou pra lá Porque ali é fácil de subir Você quer saber galera Eu vou na estante ali mano Eu vou voltar pra estante galera Porque Ali Tem uma forma fácil de se subir O cara vai acabar me pegando ali Na parte Escura ali né Então vamos pra cá E tem um cara olhando pra mim Ele vai tentar subir aqui Ferrou Cara Eu não sei o que que eu faço galera Calma Vamos pensar Tem 3 se escondendo Sou eu E mais 2 E a gente tá bem A gente tá bem Tá Eu vou Eu vou pra cá Eu vou pra cá Tá Eu vou me arrepender muito Mas eu vou ficar nessa estante Por quê? Porque aqui eu tenho uma visão boa E tem outros locais Pra me fugir Sabe Porque a gente sempre tem que ter um plano B Ixi Tem um cara ali Será que o cara consegue subir aqui Por ali? Eu acho que consegue galera Tem outro subindo ali também Ferrou Eu vou me esconder Vou me esconder aqui dentro Galera Vamos ver se alguém vai ver a gente aqui Tô ligado que tem um maluco tentando subir aqui Bom Temos 3 minutos Se a gente aguentar mais 3 minutinhos A gente ganha Caraca velho Olha o cara correndo lá Ai que cara louco Ele se suicidou Tem um maluco aqui Ferrou galera Torce pra ele cair Tem que torcer pra ele cair no parkour Nossa Ferrou Ferrou muito Por favor cara Não vem aqui não Cai 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 Ele não vai cair Ele não vai cair galera Vamos ter que ser a gente Vai ter que sair daqui agora Não Ai Droga Só sobrou um Beleza Pelo menos a gente tem que pegar esse cara Pra gente ganhar Né Tá Quase ganhamos galera Quase Mas onde tá esse último cara Onde que eu Eu tava aqui Não Não tava aqui não Eu tava ali Não Eu tava na estante A gente tava ali Tá Ali não tinha ninguém Então provavelmente o cara tava pra esse lado aqui Né Vamos seguir aqui a galera Seguir o pessoal aqui Não tem ninguém Cara esse Esse cara que sobrou tá muito escondido Porque tipo Eu não vi ninguém junto comigo Daquele lado ali Onde tá esse cara Será que ele tá dentro do pack mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele tá aqui dentro Tá Não tá aqui dentro não Eu escutei alguém caindo Tá Temos um minuto e meio E ele não está aqui dentro Esse cara Ou ele se escondeu muito bem Ou eu não sei Cara Eu vou tentar subir naquela lâmpada ali Se ele não tiver Se ele não estiver ali na lâmpada Acabou minhas esperanças De achar esse cara Vamos lá Mas fiquei desesperado Aquela hora eu caí Cês viram né Vamos lá Cuidado Thiago Não Eu caí Ferrou Tá Só tem um Anthony Onde que ele tá Cara Ele não tá lá dentro né Será que ele tá no ar condicionado Ele pode estar no ar condicionado galera Deixa eu ver se eu consigo subir Cara Que parkour Vou ter que subir no No gato Pra mim subir no Ah não Não dá pra subir no gato Ou dá Não não dá Tá Complicou Complicou galera Galera Né Eu tô virando um gaguinho agora Tá vamos subir aqui então Que a gente tem 20 segundos E a gente não vai encontrar O cara vai ganhar Que cara safado Ele vai ganhar Calma Dá licença Ferrou Já era Não dá tempo Caraca A gente vai perder Pra um cara só Eu não acredito Eu não Esse cara foi muito bom Esse cara foi muito bom Eu não acredito Ele deve estar por aqui Onde que ele tava Ele tava onde Bom Um cara ganhou só Ele sobreviveu E ganhou Cara Eu não acredito Que a gente perdeu Tava uns 10 caras Procurando E o cara Conseguiu se esconder Mas então é isso Então galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito E deixa aí nos comentários Sugestões de minigames Pra me trazer pra vocês Beleza Lembrando a vocês Que eu estou no servidor Scarcraft Vou tentar deixar aí Na descrição Que a galera pediu No último vídeo Então eu vou tentar Deixar na descrição Tá bom Um beijo Abraço E fui Tchau